Olá galera, eu sou o Alexandre do programa Na Pista e hoje eu vou trazer para vocês as imagens do projeto Skate na Escola que rolou lá no Colégio Fioravante em Santo André. Vamos conferir? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí galera, curtiram? Muito bom, né? Você que quer ter acesso às imagens na íntegra, é só acessar o nosso site www.programanapista.com.br Beleza? Até o próximo!